Oi galera, eu estou aqui com mais um aparelho para tratamentos faciais e capilares, é o Alta Frequência, que é de fácil utilização para tratamentos de pele e de cabelo também. Esse aparelho é bivolt, ele atua tanto nos 110 como 120 volts. E o conteúdo dele é um módulo de alta frequência e 4 eletrodos, e ele vem nessa caixa que é super linda. A atuação da alta frequência é feita por 5 a 8 minutos. O eletrodo cauterizador é um recurso que auxilia o profissional da limpeza de pele para atuar cauterizando as pústulas que são removidas durante processos de extrações. Por ser um elemento ativador do metabolismo dos tecidos, o alta frequência é também utilizado nos tratamentos de revitalização cutânea, e na preservação da queda de cabelos, onde se emprega o eletrodo em forma pente. Há ainda o eletrodo saturador, que auxilia na penetração das substâncias nutritivas sob a forma de loção, a qual tonifica o couro cabeludo e fortaleza o bulbo capilar. Nessa parte é o botão de intensidade, onde você vai girar e aumentar a intensidade ou diminuir. Lembrando que toda vez que for trocar o eletrodo tem que desligar o aparelho nesse mesmo botão. E toda vez que você aumentar a intensidade, aparentemente vai aparecer uma luz laranja. Ele remove manchas, ele é eficaz no tratamento da pele, que tem a acne, né? Curar cicatrizes da pele, melhorar a circulação sanguínea, melhora a atividade da linfa, ajuda na nutrição da pele, fortalece o metabolismo celular, melhora a secreção e valor do pH, diminua a inflamação, esteriliza bactérias e fungos, acelera a cicatrização de feridas, reduz os poros das peles visíveis, revitalização cutânea, estimulação facial e capilar, cauterização de pústulas, estimulador dos processos de circulação sanguínea.